Oi gente, tudo bem com vocês meu povo cheiroso? Hoje eu quero falar com vocês de produtos que sim, eu compraria esses produtos novamente e alguns produtos que eu testei e não adianta gente, aí eu só tô perdendo o denário comprando eles e acabo aqui no Zane então, são produtos que eu não volto a comprar. Lembrando que esses produtos que eu vou falar pra vocês que eu não volto a comprar, eu vou falar o porquê que eu não volto a comprar e isso não quer dizer que não seja bom pra você, tá gente? Às vezes eu vou falar um produto aqui e é um queridinho aí na sua casa, você vai falar assim, tá isso, mas gente, é assim, cada pessoa se adapta a alguns produtos, então esses aqui realmente eu não me adaptei e eu vou intercalando, eu vou falar o que eu amei e um que eu não gostei e não volto a comprar. Eu só falei pra vocês, eu sou uma pessoa que eu não consigo fazer depilação, gente, sabe depilação? Com cera, não dou conta, gente, eu posso até ser fraca, gente, é uma dor insuportável pra mim. Quando eles batem, quando eles colocam aquele papel e eles puxam, já fizeram até com tecido comigo pra ver se eu sentia menos dor, não adianta, parece que um pedaço, quando eles puxam, parece que a minha alma sai junto. Gente, é uma dor assim que eu nem sei mensurar pra vocês, é dor que eu sinto em depilação, então é uma coisa que eu já tentei e tentei vários meses, tá? Não foi uma vez, não foi duas, não foi três, foi várias vezes, porque me disseram assim, não tá isso, fica tranquila, querida, você vai fazendo, daqui a pouco você acostuma. Gente, quem é que costuma com a dor, pelo amor de Deus, eu não dei conta, eu fiz uns seis meses seguidos de depilação, aí eu vou tentar a laser, porque quando eu fiz a laser também eu senti uma dor infernal, parece que tinha um monte de agulha entrando dentro da minha axila. Então assim, eu sou uma pessoa que eu não consigo, eu vou tentar, porque tem anos que eu fiz a laser, posso tentar a laser novamente na virilha, porque é um saco a gente ficar fazendo a virilha com lâmina, só que assim, eu usava aquelas giletes normais, sabe aquelas giletes normais? Aí eu provei essa aqui, a Venus, gente, que vida, esses dias, já tem meses, eu já comentei com vocês, ela vem dentro desse potinho aqui, ó, que eu até rasguei e coloquei essa nova, ela tem três lâminas e elas tem essas bases aqui, ó, tá vendo? Que é tipo de um silicone e é incrivelmente perfeito, não me dá coceira, se bem que eu tenho um truque pra não me dar coceira depois, é um papo pro outro vídeo, mas não encrava meus pelos, eu tenho esse truque, gente, se vocês quiserem eu faço esse vídeo contando o que que eu faço e não encrava meus pelos, não me dá coceira quando tá nascendo, é impressionante, impressionante, mas eu conto em outro vídeo pra vocês. Então, o primeiro produto que eu volto a comprar, assim, com toda certeza, é a Gillette Venus, esses dias atrás, acabou e eu não dei conta, e eu acabei aqui pegando um refil do meu marido e usando, tinha um refil novinho, gente do céu, minha pele não aceita mais aquele negócio, eu usei por anos a Gillette normal, então eu recompro com toda certeza e super indico pra vocês a Gillette Venus, isso aqui é maravilhoso, a pele fica sedosa, pra quem usa, claro, lâmina. Um produto que eu não volto a comprar, deixa eu ver qual que eu vou começar. Gente, deixa eu falar desses sabonetes aqui, ó, não são todos os Palmolive, tá? Esses dois eu não volto a comprar mais, porque eu já comentei com vocês que eu tenho necessidade no meu banho, quando eu uso sabonete, seja ele em líquido ou seja em barra, eu tenho necessidade que faça espuma, se não faz espuma pra mim não serve. E esses dois sabonetes aqui, eles não tem a espumação legal, eles quase não fazem espuma nenhuma, que é o Palmolive Nectors Nutrição Deslumbrante e esse Palmolive Natureza Secreta de Maracujá Tropical. O cheiro deles é incrivelmente deliciosos, só que eu levo muito a sério o negócio de fazer espuma, gente, eu levo muito a sério isso no meu banho. Então, não volto a comprar esses dois Palmolive aqui, tem vários Palmolives, tá, gente? Tô falando desses dois, específico desses dois aqui, ó, não volto a comprar porque eles são um pouco mais, eles são sabonetes em líquidos um pouco mais hidratantes e eles não fazem tanta espuma. Então, não volto a comprar, não. Um produto que eu volto a comprar, sim, com certeza, deixa eu ver. Ah, esses aqui, gente, esses olhinhos aqui. Eu sou uma pessoa que eu uso muito olhinho nos meus cabelos, meu cabelo é cacheado e eu preciso usar um olhinho, então eu acabo de lavar o meu cabelo com shampoo ou condicionador, aí eu seco ele. Quando eu vou finalizar ele, eu pego óleos, algum tipo de óleo, passo, coloco na mão umas 3, 4, uns 3, 4 pump e espalho daqui mais ou menos, ó, pro comprimento dos meus cabelos. Então, eu preciso, meu cabelo necessita de óleo. Eu sei que tem gente que me assiste, tem o cabelo bem fininho, bem lisinho, não tem necessidade, às vezes pesa. Gente, esse daqui é, sem dúvida nenhuma, os melhores óleos que eu já provei na minha vida. Como eu disse pra vocês, eu sou uma pessoa que eu conheço muito, eu uso muito óleo desde sempre, desde a adolescência, e eu conheço muito, tipo, L'Oreal, tudo que tem na farmácia, todos os óleos que tem na farmácia, eu já provei. E posso dizer, assim, sem dúvida nenhuma, que os melhores óleos são esses da Kerastase. Gente, Kerastase é Kerastase, né, querida? O bicho é caro? É caro, só que o negócio é bom demais. Eu tenho esses dois aqui, que um é pra cabelos platinados, loiros, e esse é um clássico, né, tem um cheiro maravilhoso, tanto um quanto o outro. E sim, é um produto que eles estão acabando, já tá me dando um ciricutico, porque eu sei que eu tenho que repor. Eu compro pelo site, sai mais barato do que eu comprar numa loja física aqui na minha cidade. Eles saem por torno de 180, 130, dependendo do mês aí que eu vou comprar, dependendo da promoção que tá no site, é os óleos Kerastase. Pra mim, são os melhores, assim, são um investimento real. Esses óleos, eles são incrivelmente bons. Aí, falando em óleo, deixa eu ver uma coisa... Eu tô falando de cabelo, deixa eu falar dessa máscara aqui. Alguém vai até me bater, mas, gente, não teve jeito. Ela é assim, o que que acontece com os nossos cabelos? Cada período, por isso que tem o cronograma capilar. O cronograma, ele pega vários produtos que fazem coisas diferentes. Um traz água, outro traz nutriente. Então, você vai fazendo esse cronograma capilar, pro seu cabelo ter um pouquinho de cada coisa. Então, só que o meu cabelo, gente, é um cabelo complicado. Eu já falei pra vocês que eu tô em transição, né? O meu cabelo não é transição de alisamento. Eu não passei alisamento. Eu fiz luzes e meu cabelo acabou se transformando. Ele mudou a estrutura. As luzes mudaram a estrutura dos meus cabelos. Eu vou dar uma parada de fazer luzes. Vou ver como que ele vai reagir. Eu fiz um corte. Vamos ver, gente, vamos ver. A água na minha casa tem calcário. Foi detectado calcário na água da minha casa, que eu mudei. Então, assim, tá um problema. Eu tô atrás de uma ducha pra colocar no meu banheiro pra eu lavar os cabelos. Aquela ducha que passa a água, ela passa pra um filtro. Então, é complicado, gente. Aí, o que que acontece? Essas máscaras da Lola, eu já provei uma que chama Morte Súbita. Ótima. Ela derretiva o cabelo. Aí, o que que eu fiz? Eu fui na farmácia e vi lá a Morte Súbita. Já acabou tem meses aquela máscara minha. Aí, eu falei, vou levar essa daqui, porque essa aqui é diferente. Eu já provei a Morte Súbita. É maravilhosa. Aí, tem essa Danos Vorazes. Recupera a estrutura do fio danificado. Máscara de reparação intensiva. Gente, é igual eu falei pra vocês. Eu não estou falando que a máscara não é boa. Não foi boa para mim. Porque eu tenho essa Morte... Eu tive essa Morte Súbita da própria marca. E é ótima, tá? Então, eu acredito que a marca seja muito boa. Mas, nesse momento, meu cabelo... Sabe o que aconteceu quando eu passei essa máscara? Danos Vorazes. Ó, ela é bem consistente. Tá vendo? Gente, meu cabelo enrijeceu. Ele ficou duro, parecendo um pau. Não entrava. Eu falei, gente, o que aconteceu? E foi a máscara. Na hora que eu joguei a máscara no meu cabelo, meu cabelo endureceu. De um jeito, assim, ó. Foi 30 segundos, meu cabelo começou a endurecer, endurecer. E eu tirei a máscara. Na hora que eu percebi, enxaguei bastante. Passei o condicionador. E continuou. Eu tive que lavar umas 3 vezes. Depois de umas 3 lavagens. Que eu percebi que foi diminuindo essa rigidez. Então, com certeza, é algum produto que tem nessa máscara que meu cabelo não está precisando. E ele rejeitou a máscara. E aí, só caía. Agora eu fiquei traumatizada. Não volto a comprar, com toda a certeza. Eu paguei, acho que, 69 reais nesse pote. É um pote de 450 gramas. Eu vou voltar lá na farmácia e vou comprar. A morte súbita aqui, pra mim, é ótima. Essa aqui não deu certo. Danos vorazes. Ela endureceu. Enrigidaceu o meu cabelo de uma maneira, assim, monstruosa, gente. Não dá certo, não. Outro produto que eu volto a comprar, sim. Com certeza, super indico pra vocês. Tanto que eu estou no segundo pote. Eu uso maquiagem, não só aqui pra gravar os vídeos. Eu uso maquiagem no meu dia a dia, não. Eu não uso maquiagem todos os dias. Eu não sou uma pessoa que é maquiada por aí. Mas eu uso bastante maquiagem. Três, quatro vezes na semana. Eu estou maquiada. E, gente, a minha pele, ela mudou totalmente quando eu comecei a usar alguns produtos. Eu não sou uma pessoa que uso dez, oito, dez produtos no rosto. Eu não gosto. Nunca gostei disso. Vários produtos no rosto. Gente, não é pra mim isso aí. Eu tenho dois, três produtos que é eficaz, que eu acertei na minha pele. Já fiz um vídeo, já mostrei pra vocês quais são esses produtos. E o demaquilante, como eu sou uma pessoa que eu uso bastante maquiagem, vai obstruindo mesmo os poros, a maquiagem e tudo mais. E a gente tem uma necessidade de limpar esses poros, de desobstruir esses poros. Senão vai te dando acne e várias outras coisas. E esse demaquilante aqui, ó, da Bruna Tavares, que é esse Balmy, bálsamo demaquilante, Sherry Blossom. Gente, isso aqui, ele é enorme. Pra começar de conversa, a minha mão é bem grande. Ele é bem grandão. Ele dura por volta de quatro meses, eu usando várias vezes na semana. Ele tem um cheirinho de cerejeira em flor. É esse, sabe pé de cerejeira, flor de cerejeira? O meu tá pra baixo da metade. Ele é uma serinha. É uma serinha que quando você pega uma quantidade, ele se transforma num olhinho, tá vendo? Ele some. E com o rosto seco. É rosto seco. Tá assim, ó. Eu prendo meu cabelo, vou ali já na ducha ali, tô indo pra tomar banho, só que meu rosto ainda tá seco. Eu pego uma quantidade, espalho. Ele tira, tem maquiagem à prova d'água. Máscara à prova d'água. E vou massageando. Gente, tira tudo. E quando eu vou lavar, ele se dilui na água. Ele se transforma naquela água branquinha. Então, não tenha medo. Ai, vai ficar oleosa. Não, gente. Ele é solúvel em água. Esse produto é espetacular, espetacular. Já provei vários demaquilantes, vários caros, baratos. Esse aqui é por volta de uns 109 reais e dura muito. Uns quatro meses pra mim, que é esse balme de Bruna Tavares. Porque ela nunca descontinui essa maravilhosidade. Já esse outro demaquilante, cara, que raiva que eu passei. É igual eu falei pra vocês. Pode ser que esse produto funcione pra você, mas pra mim não funcionou, gente, de jeito nenhum. Eu até mostrei num vídeo de usados pra vocês, que eu tinha usado ele, mas o que que acontece? É um momento de relaxamento e eu costumo ficar com os olhos fechados e passando esse produto, esse demaquilante ali. Eu tô sem roupa mesmo. Já pra entrar, tô dentro do box, já pra entrar pro banho. E eu fico com olhos fechados ali pensando no nada e retirando a maquiagem. Com olho fechado. As primeiras vezes que eu provei esse produto, eu estava com olho fechado. Gente, um dia eu abri os olhos. Ele ardeu, aí eu fui ver a composição do negócio, gente. Ele tem álcool na composição. Como? Como? Que um produto pra passar nos olhos, que vem como pra retirar produtos que não sai com água. Um produto pra dissolver a maquiagem, pra você passar na área dos olhos. Tem álcool, gente! Eu vou repetir esse Biore, ou Biore, eu não sei como que vocês chamam. Eu paguei uns 80 reais nesse frasco. Essa Biore, é uma marca muito conceituada, é uma marca muito conhecida. Quando eu mostrei, vários de vocês falaram que tem coisas na casa de vocês dessa marca. Não. Ele é um removedor de make e ele remove até make a prova d'água. Gente, isso aqui tem álcool. Na hora que eu abri meus olhos, gente, eu fiquei uns dois dias com os olhos vermelhos. Toda hora ele coçava. Me deu uma coisa doida. Então, assim, é um produto que eu... Meu Deus, eu nem sei se eu dou pra alguém. Porque isso aqui tem álcool. Isso tem álcool. Eu acho que eu vou oferecer pra minha irmã, só que eu vou avisar ela. Tem álcool? Gente, eu não dei conta. Não dei conta. E ele não faz. Ele não retira. Tanto quanto esse balm aqui de Abram Tavares. Ele é bom. Talvez seja bom pra algumas pessoas. Pra mim, é só o fato dele arder meus olhos loucamente. Mas, gente, arde muito, tá? Não é pouco, não. Arde muito. Então, é um produto que eu não, não volto a comprar. E não indico. E quando eu trouxe ele aqui, eu tinha provado ele com os olhos fechados. O dia que eu abri os olhos, eu tava usando ele que eu abri os olhos, desse removedor da Biorea, que eu quase infarto, gente, de tanta ardência. Então, não indico pra vocês, não. Deixa eu falar de um... Ah, tá. Esse produto aqui, ó. Eu sou fã do Dermacid. No meus usados da semana. É que eu tô meio apregaçosa. E não tô fazendo meus usados da semana pra vocês. Mas vocês sabem que eu sempre faço, né? Usados da semana. Eu amo Dermacid. Gente, tem... Eu também gosto... Eu até trouxe ele aqui. Eu gosto do Lucretin. Eu gosto desse aqui, ó. Lucretin, dessa marca. Mas, o Dermacid, pra mim, ele é tudo. E eu sempre usei aquele que a tampinha é rosa, que é o tradicional. Aqui nele é rosa, ele é branco e aqui é rosa. Eu nunca tinha usado esse Neutralize, que ele é um odor control. Neutralize eventuais odores. Eu nunca tinha comprado esse. Eu sempre via... Gente, que coisa maravilhosa isso aqui. O cheiro dele é o melhor de todos, porque o Dermacid tem o de jasmin, tem o tradicional, tem um outro agora que eu me esqueci. Eu acho que é dois... Tem três tipos, eu acho, de Dermacid. Fora esse aqui. E, pra mim, esse aqui é o cheiro dele. Esse Neutralize é o melhor cheiro. E ele é incrivelmente bom. Incrivelmente bom. Os Dermacids, por si só, é maravilhoso. Mas esse Neutralize eu nunca tinha provado. E eu provei. E agora eu me apaixonei. Agora eu só quero comprar ele, porque é incrível. Incrível. E pode usar também no período menstrual, tá? Ai, Thaís, eu ouvi tal pessoa, tal médico falando que não pode se usar sabonete íntimo todos os dias. Gente, é assim, ó. É organismo, sabe? Eu uso Dermacid, eu uso sabonete líquido íntimo desde quando eu me entendo por gente. Então, assim, e nunca me deu alergia, nunca modificou o pH da minha área íntima, nunca me deu coceira. Então, tem pessoas, tem mulheres e mulheres. Então, assim, não tem como eu falar pra vocês que tá errado ou certo. Porque eu uso e não acontece nada. Então, pra você que gosta e faz uso desse produto, teste esse Dermacid Neutralize. Gente, ele é incrivelmente maravilhoso. Um produto, outro produto que eu não... Ah, deixa eu mostrar isso aqui. Gente, eu não vou comprar mais, porque é dinheiro jogado fora, no meu caso. Eu amo esfoliante corporal. Só que não adianta eu comprar esse sabonete, esses aqui, ó, que me embisnaga. Aqui no Brasil, todas as marcas fazem. Natura faz, Oboticário faz, Eudora faz. Eu trouxe aqui um da Oboticário e um da Eudora. Eles são extremamente cheirosos. Eles são polpa esfoliante ou eles são sabonetes esfoliante corporal. O que que acontece com esses produtos? Eu acabo não usando, porque a esfoliação dele é muito leve. Eu esfolio meu corpo uma vez por semana. É assim que eu faço. E dá super certo pra minha pele. Então, assim, não é um produto que quando... Nessa uma vez por semana, quando eu vou esfoliar minha pele, não é um produto que eu quero usar. Ele tem uma esfoliação super leve. Então, eu procuro... Eu já mostro pra vocês o tipo de esfoliante que eu gosto de usar no meu corpo. Não é esse tipo aqui. Não é esses produtos. Esse que vem em formato de bisnaga. Esse que vem em formato de calda esfoliante. Esses que vem como sabonete esfoliante. Esses que vem como polpa esfoliante. Eu só jogo dinheiro fora. Essa aqui é a verdade, gente. Eu só jogo dinheiro fora. Assim, é impressionante. Como não dá certo. Eu acabo não usando. Eles são cheirosos. Mas, assim, eu acabo não usando. Porque quando eu vou esfoliar o meu corpo... Agora eu vou mostrar pra vocês o que eu gosto de usar. Eu tenho vários esfoliantes, tá? Vários esfoliantes que eu gosto. Mas eu trouxe dois aqui de marcas bem conhecidas. Da Oboticário. Que é esse... Eu... Tem tempos já que eu falo. Eu acho que nem vende mais Oboticário. Gente, se eu não tô enganada. Eu não sei se eu tô certa ou se eu tô errada. Mas eu não sei se foi descontinuado. Porque o Oboticário tá assim, né, gente? Misericórdia. Esse de ameixa. E também esse aqui, ó. De castanha. Da linha Ecos da Natura. Eu vou abrir os dois pra vocês verem. Eu gosto desse tipo de esfoliante. Porque aí eu entro. Eu lavo meu rosto. Eu lavo as minhas partes, né, querida? Aí quando eu vou... Aí nesse dia que eu vou esfoliar meu corpo. Eu não uso. É bucha vegetal. Aí eu vou usar ou esfoliante. Minha pele tá úmida. Eu desligo a ducha. Eu pego na mão. Tá vendo? Aqui é um açúcar esfoliante. E é açúcar real oficial. Eu já provei. É doce. É açúcar mesmo, querida. São cristais de açúcar, viu? O Thaís provou pra você. Deixa isso aqui no par de criança, não. Deixa não. Vai dar ruim. Vai dar muito ruim. Gente, que cheiro bom. Que cheiro, que cheiro, que cheiro maravilhoso. São açúcares e um óleo. Um óleo também solúvel em água. Aí eu venho passando, sabe? Nos braços, nas costas, até onde eu consigo. Nessa parte aqui do peito. E nas pernas, na barriga. No bumbum. Vou passando tudo, gente. Então eu gosto assim. Desses esfoliante. Esse também, ele é muito top. Que é o Ecos Castanha. O meu tá bem durinho, assim. Porque tá frio aqui, gente. Tá bem geladinho. E ele endurece. Mas ele é um óleo também. É com a polpa das castanhas aqui. É uma delícia isso aqui. Ele esfolia, você sente a sua pele renovada. Sabe? Quando você termina, você sente a sua pele renovada. Incrivelmente delicioso. Cheiroso demais. Você sai cheirosa com esses dois esfoliantes. E você encontra... Ai, gente. Vocês encontram lá no meu espaço da Natura. Vocês sabem que agora tem o espaço da Natura, né? Vai ficar... Eu vou deixar no primeiro comentário fixado também pra vocês. Nós temos cupom de desconto. Sempre vai mudando esse cupom. Então você sempre vem no vídeo... Ah, eu vou comprar um negócio lá na Natura, no espaço da Thaís. Não sei o cupom atual. Vem aqui no vídeo mais novo. Eu sempre vou deixando pra vocês. Aí no box de informações. Ó, no primeiro comentário fixado. O cupom atual, tá bom? É 15% de desconto. Então, assim, dá um descontaço em todos os produtos. Qualquer produto. Estando ele promocionado ou não dentro da Natura, gente. Qualquer produto. Perfumaria, cabelo, criança, masculino. Tudo. Tudo. Esse cupom vai entrar. E se o produto já tá promocionado lá no site, não tem problema. Vai entrar mais 15%. Tem produto que sai com 50%, 40%, 50% de desconto. Então, eu gosto desse tipo de esfoliante. Esses em sabonetes, fica ali parado. Aí quando tá perto, eu não quero usar. Porque quando eu vou usar, eu uso esses outros que eu gosto. Quando tá perto de vencer, eu começo a usar eles. Não. Então, não dá certo. Pra mim, não dá certo. Deixa eu falar desses hidratantes da Oboticário. Não vou comprar mais, gente. Sinto muito. Não vou comprar mais Nativa Spa. Porque eles estão grossos. Ai, Thaís, é porque agora ele vem com esse óleo de quinoa. Ele tá bem mais hidratante. Que agora ele traz nutrientes pra sua pele. Eu não quero saber. Ah, eu sou ignorante. Gente, eu não quero. Eu não gosto. Não gosto. Não gosto. Eu preferia como era antes. Igual aqui. Eu tenho ainda o flor de ameija da versão antiga. Que você passa na pele. A pele suga tudo. Fica sequinha. Gente, não. Não dou conta desses novos hidratantes. Com essa nova reformulação da Oboticário. Não dou conta. E se eles mudarem todos os hidratantes com essa nova fórmula, eu não vou comprar nem dessa linha, nem da outra linha e nem da outra. Não compro, gente. Eu gosto de hidratante mais fluido. E quando eu quero passar um hidratante que carrega mais, que traz mais nutriente, que é mais pesado, eu parto pros acetinados. Esses aqui, que são os relançamentos que eles fizeram. Não, gente. Eu não volto a comprar. Porque outro que eu não volto a comprar. Essa linha. Eu não gosto dessa linha da Dona Eudora, que é a Lapiel. Não gosto. Eu não gosto dos hidratantes. Os Body Splash são todos cópia de algum perfume importado, batido já, que a gente não suporta mais sentir. Eu sei que tem gente que gosta. Tá tudo ok. Tá tudo certo. A gente não vai atrapalhar a nossa amizade por conta disso. Mas aqui são as minhas percepções. Extremamente grosso. Ele ensaboa, sabe? Tanto esse da Eudora, da linha Lapiel, como esses novos, essas novas reformulações aqui. Essa nova fórmula da Oboticário. Estão extremamente grossos. Eu não gosto. Eu já expliquei isso pra vocês várias vezes. Então, são hidratantes que eu não... Essa linha Lapiel, gente, nem volto a comprar. Pode ser que eu compre um Body Splash, assim, se me chamar muita atenção. Mas é uma linha... A linha Lapiel não é uma linha que faz na minha cabeça. Da Eudora. Não é? Mesmo? Ah, deixa eu mostrar isso aqui, ó. Gente, o que que acontece? Eu sou uma pessoa que eu não gosto... Não é que eu não gosto. Eu não gosto e não posso usar antitranspirante em Rolon, por exemplo. Me dá coceira. Se eu usar Rexona, eu borro. Só volto a arrancar minha axila de tanto coçar. E imediatamente. Eu acabei de passar. Ele secou. Ele começa a coçar. Começa a coçar. Começa a coçar. Começa a coçar. Gente, uma coça de um jeito. Então, há muitos anos, mas muitos anos mesmo, tipo, mais de 10 anos, eu uso Dove. E eu só usava o Dove original, que é esse tradicional, que é esse azulzinho. Eu amo, eu amo de paixão, gente. É o meu preferente de todos. E esse... E eu tinha provado, eles têm outros cheirinhos também. Eu acho que é de framboesa. Ele tem outros cheiros. Eu nunca gostei. Até que eu fui na farmácia e tinha esse aqui, ó. Que é o aroma de pera e aloe vera. Pera e babosa. Que é esse daqui. Gente, que maravilhoso. Meu Deus. Ai, gente. Que cheiro maravilhoso. Que cheiro refrescante. Que cara do verão. Nós estamos no inverno. Eu gravei esse vídeo no inverno, mas ele é a cara do verão, de um dia de verão. Uma tarde de verão. Que gostoso. E agora eu fico intercalando. Eu sempre compro de dois em dois. Quando eu vou nessa farmácia, porque se eu compro em par, eu tenho que comprar números pares. Porque se eu compro números pares, sai mais barato. De 16, ele sai por 14 e pouco. Então, eu sempre compro de dois em dois. Ou eu dois, ou quatro, ou seis. É assim que eu compro. E sempre que eu tô indo lá, eu tô comprando um de cada desse aqui, ó. O de pera e o tradicional. Super indico. Se você também tem essa coceira com rexona, com os enrolon. Ai, Thaís, tem alumínio. Ai, gente. Eu devo ser uma pessoa estranha e esquisita, assim. Eu realmente, eu não me importo. É claro que tem coisas que é muito assim. Esse aqui, deixa eu ver se tem. Não me lembro se esse tem. Inofensivo para a camada de ozônio. Mas alumínio mesmo? Eu não sei se tem alumínio nesse aqui, gente. Nessa marca. Mas algumas pessoas uma vez me falaram. Ai, Thaís, essa aí, essa marca tem alumínio e tal. A gente, tudo que a gente come... Meu marido trabalha com roça. Eu moro no interior. Então, a maioria dos alimentos que chegam na cidade grande aí pra vocês vem do nosso interior. Vem da minha região e da região de quem mora no interior. Gente, tudo que a gente consome é muito envenenado. Vocês não têm noção. O que é pra produzir? Pra conseguir produzir as fragas? Pra as fragas não devorarem tudo. Vocês não têm noção da quantidade. É claro que é tudo e não visa. Porque isso é muito visto. O governo taca em cima mesmo. Tipo, você tem que ser muito certinho. Mas o certinho, gente, pra produzir é muito, muito, muito veneno mesmo que se usa na plantação pra poder combater praga, pra poder crescer. A nossa região é muito seca. O Brasil inteiro tá passando por seca há muitos anos. Então, eles fazem sementes. Eles mexem na semente pra ela conseguir suportar o calor. E eu falo porque eu sei. Porque eu sei, eu conheço, meu marido trabalha com isso. É muito, tudo é muito envenenado que você consome. Hoje em dia, por exemplo, tudo que nós consumimos no mercado tem soja. Quase tudo no mundo tem soja, gente. Quase tudo. Uma bolacha que você vai comprar. Algum tipo de carne. Aqueles hambúrguer que você compra. Gente, tudo. Tipo, a farinha. Eles colocam alguma coisa da soja. Isso pra vocês, vocês não têm noção. Vocês não têm noção. Como é pra produzir soja? Meu marido planta soja, milho, sorgo. Vocês não têm noção. A quantidade de coisas que se colocam. E aí, eu penso assim. É claro que a gente tem que diminuir aqui e acolá. Mas, a gente consome tanta coisa. A gente passa tanta coisa. Tipo, nos cabelos. Quem faz progressiva. Que é isso. Eu acho que o alumínio, gente. É uma coisa que não vai muito alterar. É claro que é só a minha opinião. Se você tem a sua super respeito. Se você não gosta. Tá de parabéns. Mas não é uma coisa que pega pra mim, sabe? Não é uma coisa que pega pra mim. Eu não sei. Eu não me lembro se essa marca tem ou não tem. Mas, só pra conversar mesmo. Falando pra vocês sobre isso. Aí, uma base. Não compro novamente essa base. Que é Eudora Glam Skin Perfection. Gente, extremamente grossa. Por menos quantidade que eu passe no meu rosto. Que eu passo no meu rosto. Eu venho com a esponjinha da Marisa Ad. Que é a que eu mais amo. Úmida. Ele fica marcado. Eu já tenho linha de expressão, né? Porque eu já sou uma senhora. E ele vai... Ele fica mar... Gente, não dá. Essa base, ela é muito grosseira. Ela é muito grosseira. E eu já usei ela de várias formas. Com pincel. Com esponja seca. Com esponja úmida. Não rola pra mim. Não rola essa base aqui. Da dona Eudora. Apesar de eu amar Eudora. Mas, em compensação, tem essa da Natura, gente. Que é a melhor do mundo. Eu já falei pra vocês. Que eu já tive base de Lancome. Dior. Já tive bases caras. Kiko Milano. Várias bases. Eu já tive bases bem conceito. De marcas conceituadas. E posso afirmar pra vocês. No meu caso. Pra minha pele. Pro meu rosto. Essa base da Natura. Que é a Una. Essa Nudmi. É a melhor de todas. Principalmente se você passou dos 30. Que você já começa com algumas marcas de expressão. Ela é de alta cobertura. E extremamente fluida. Olha isso aqui. Ela é extremamente fluida. Você passa no rosto. Ela escorre. Eu venho com a buchinha. Com a minha... Da Marissade ali, gente. A minha esponjinha úmida. Hoje eu estou usando ela. Fica perfeito. Não marca vinco nenhum. E eu já tenho vinco aqui na testa. Não marca. Fica perfeito o rosto. Então, assim. É a melhor base. Eu tenho acho que 4 ou 5 backup dessa base, gente. Eu amo. Pra tudo. Eu uso ela pra tudo. Se eu quero uma cobertura bem power mesmo. Eu coloco mais nesse conta gotas. Aqui eu solto mais. Se eu quero um rosto mais sutil. Igual eu estou usando aqui hoje. Bem levezinho. Eu passo menos. Ela encaixa. Encaixa no rosto, gente. Dura. Eu uso 4, 5 vezes por semana. Make usando ela. E dura muito tempo. Tipo 2, 3 meses. Um frasquinho desse aqui. Comprando lá. Use o nosso cupom de desconto. Que você vai ter mais 15% de desconto. Lá dentro do espaço da Natura. Então, é um produto que eu super indico pra vocês. É incrivelmente bom. Deixa eu ver aqui. Esse produto aqui. O que acontece? Esses dias, meu cabelo tava dando um piti. Aí, gente. Eu enfiei na cabeça. Que talvez o pH do meu cabelo não tava bom, não. Então, aí eu comprei esse acidificante. Gente, parece ser uma coisa simples. Tome cuidado com acidificante. Se você não entende o que você tá fazendo, nem use, sabe? Vai num salão e pergunte, sabe? Eu assisti vários vídeos. E todas as pessoas, a maioria das pessoas falando que acidificante é pra regular o pH. Que, às vezes, nosso cabelo tá muito alcalino. E você precisa deixar esse cabelo mais ácido. Então, você... Aí falava... Como que o cabelo alcalino fica? E quando passa um acidificante no cabelo, o cabelo dá um brilho. Fica maravilhoso. Eu falei, eu preciso disso. Nunca tinha usado na vida acidificante. Falei, meu cabelo tá tudo isso aí. Pra cabelo poroso. Falei, meu cabelo tá assim. Gente, eu preciso desse negócio. Fui e comprei. A única marca que eu achei na minha cidade. Que é essa doutor Trisclin. Trisclin. Mas eu acho que é isso. Mas a marca não é importante. Porque o produto em si acaba sendo a mesma coisa pra todas as marcas. Não é a marca que... Não, não é isso. Que não é boa. Nada disso. Equilíbrio do pH. Ele fica entre 2.8 a 3.2. Eu passei no meu cabelo. Gente. Eu passei o shampoo. Enxaguei. E vim. E borrifei isso aqui no meu cabelo. O meu cabelo enrijeceu. Na hora. Igualzinho o creme da Lola aqui. Essa máscara da Lola. Que enrijeceu. Meu cabelo ficou... Gente, enxaguei na hora. Na hora que eu vi. Eu fazia assim. Eu passava assim. Eu passei ele. E eu passava a mão assim. Mas quando ele fazia assim. Trac. Crac. Eu falei... Gente. Gente, meu cabelo endureceu. Com esse troço. Acidificante. Eu nunca mais passo isso no meu cabelo. A não ser que eu vá no salão. E a pessoa fala. Não. Eu sei o que eu tô fazendo. Mas assim. Eu. Sozinha em casa. Nunca mais. Demorou também umas 3, 4 lavagens. Pro meu cabelo deixar aquele aspecto duro. Enrijecido. Que fazia até... Crac, crac, crac. Você passava bom assim. Ele fazia... Mesmo passando máscara depois. Condicionador. Meu cabelo demorou umas 3 lavagens. Pra ele voltar ao normal. Então não passo mais. Não é o produto em si. É o meu cabelo. Mas eu digo pra vocês. Tome cuidado. Tome cuidado. Pelo amor de Deus, gente. Com esse acidificante. Não é simples. Não é uma coisa simples assim, tá? Deixa eu falar desse produto. Que esse produto já mostrei pra vocês maravilhosos. Gente. É tão bom. Tão bom. Que eu venho aqui e falo pra vocês. Venho e falo novamente. A melhor... O melhor creme dental que eu já usei na minha vida. E eu já usei alguns caríssimos. Sabe? É esse aqui, gente. Que é esse sorriso, o fresh, 10 vezes mais. Esse aqui, ó. Que tem isso aqui, ó. 10 vezes mais. E é o vermelho que é o bom. Porque tem o outro, a caixinha verde. Eu não gosto. Sorriso, fresh, 10 vezes mais. É uma coisa baratinha no mercado. Vai lá e teste. Depois volte aqui e me conte. E quem já comprou por indicação minha. Vem aqui nos comentários e me fala. O que é isso aqui? Gente, isso aqui... O meu marido não quer outra coisa, gente. E ele mesmo que usava as caríssimas 60, 70 reais. Cada tubo. Eu falei, tu é louco? Eu uso o meu sorriso. É que fico feliz. Aí um dia ele usou. Pronto, gente. Ó, meus dentinhos. Que bonito. Ó, gente. Deixa eu colocar isso aí pra vocês. Esse aqui, ó. 10 vezes mais. Custa, acho que R$3,90, R$3,80 aqui na minha cidade. Nos mercados. Que produto excelente. Um produto barato. Te faz acesso. E que faz diferença. O hálito fica fresco por horas. Você escova os dentes. Aí, depois de meia hora, você pode comer alguma coisa. Acabou de comer. Você sente ainda que tem aquele frescor. Gente, que incrível. Que produto incrível. Um produto barato. De mercado. Ai, eu gosto, gente. Ele deixa meus dentes tudo bonitinho. De jeito que eu gosto. Olha isso aqui, ó. 10 vezes mais. Sorriso. Pode. Ai, cai lá, gente. Que é bom demais. Outro produto que eu super indico pra vocês. Esse... Eu já mostrei em outros vídeos. Água de rosa orgânica da Nivea. Aqui, ó. Eu passo... Cabei a maquiagem? Ou antes da maquiagem? Olha que glow que dá. Que lindo. Assenta. Não arde os olhos. Assenta. A maquiagem. Já, já ele seca. E fica essa coisa maravilhosa. Sabe? E pode ser passado antes da maquiagem. E depois da maquiagem. Quando a maquiagem já tá pronta. Você passa. Ou passar. E não passar maquiagem nenhuma. Vim com o seu hidratante e tal. É um produto que eu super indico pra vocês. O meu tá acabando. Mas eu já tenho outro frasco aqui. Eu amei. Esse produto. Gente, eu nem acreditei quando eu ouvi. A Natura lançou um álcool em gel. Pra adulto, tá? Só que tem o cheirinho do mamãe bebê. Gente, era tudo que eu queria na minha vida. Eu tenho... Eu uso o álcool em gel. Porque depois da pandemia, gente. Álcool em gel passou a ser, assim... É algo obrigatório. Pelo menos aqui na minha casa. A gente não deixou de usar o álcool em gel. E o meu queridinho era o Giovanna Baby. O rosinha. O azul é cheiroso. Mas o rosinha, o tradicional. Que vem aquelas esferas. Já mostrei pra vocês aqui. É que o meu acabou mesmo. Vem aquelas esferas rosinha. O álcool em gel Giovanna Baby. Aí, gente. A Natura fez esse grandão aqui, ó. De 350 gramas. É um álcool em gel. Com o mesmo cheirinho da linha Mamãe Bebê. É pra uso adulto. Gente, as pessoas viram que vêm aqui em casa. Eu deixo no balcão, lá na cozinha. Logo na entrada. E as pessoas passam. Meu Deus do céu. Tem lá no nosso espaço também. Da Natura. Ele não cria aqueles grumos. Que alguns álcool em gel. Acontece com alguns álcool em gel. Ele não fica grudento. E ele não cria grumos. Ele tá aqui, ó. Já começa a secar. Já tá secando, né? É um álcool em gel. Seca rapidinho. A mão fica macia. E o cheiro da linha Mamãe Bebê. Eu amo. Eu amo o cheiro do Mamãe Bebê, gente. Eu tenho a colônia. Eu, pra uso o meu. Não o do meu filho. Eu tenho a colônia. Eu tenho o lenço medecido que eu sou apaixonada. Olha aqui a mão, gente. Fica macia. A mão fica macia com esse álcool. E aquele cheirinho todo do Mamãe Bebê. Eu amei. E agora eu pedi um de bolsa. Porque vem um pequenininho assim de bolsa. E eu já pedi. Mas assim. Esse álcool em gel é tudo de bom ponto com. Pra você levar, deixar dentro do carro. Ou dentro da sua casa, na sala, na porta da entrada. Já pras pessoas já olharem. Já tacar ali na mão. É 350 gramas. É bastante. E nós temos lá disponível no nosso espaço. E tem cupom de desconto também. Outro produto que eu super indico amei, gente. Fazia tempo que eu não amava uma paleta. Eu já até mostrei pra vocês. Que é essa Make B Rosé. Da Oboticário. Tem uns dois meses que ela foi lançada. Olha essas cores. A sombra que eu tô usando hoje. É essa. É essa daqui, ó. Essa marrom. Eu uso muito essa. Eu uso muito essa. Eu uso essa aqui, ó. Esfumando. Fica lindo, gente. Tem uma hiper pigmentação. Super pigmenta. Essa paleta. Ela é maravilhosa. Ela é bem assim. Bem versátil, né? Dá pra você usar. Tem um baita de um espelho. É linda a embalagem. É linda. Olha isso aqui. Tá bem sujinha. Mas é um produto que, é claro que eu não volto a comprar tão cedo. Porque isso aqui vai demorar muito tempo pra eu usar. Pra acabar essa paleta. Mas é um produto que eu super indico pra vocês. Acho que das últimas paletas que tem sido lançadas. Nacional. Essa aqui é a que mais tô usando com toda a certeza. Ô, gente. O batom que eu tô usando é de Dona Eudora. Que é o Nude Realce. Cremoso. É um batom cremoso. Olha que lindo. Eu amei esse batom. Deus abençoe todos vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi feito com muito amor e carinho. Não é unsados da semana. É o que eu compraria e o que eu não compraria novamente. Mostrei pra vocês e falei o porquê que eu não compraria novamente esses produtos. Pode ser que pra você funcione muito bem. Só que pra mim não funcionou. Então eu vim aqui e conversei com vocês sobre esses produtos. Deus abençoe todos. Amanhã eu estarei de volta. Bora bota aquele papo aí nos comentários. Já provou a pasta de denhos? A pasta de denhos? O creme dental Sorriso, gente. Tu já usou? Qual é o produto? Já usou a base da Natura? Essa unha que é maravilhosa. Me conta aí os produtos que eu mostrei. Se você usa, se você já usou, se você gostou, se você não gostou. Que eu quero saber de tudo, tá bom? Deus abençoe. Amanhã eu estarei de volta. Bye, bye.